Olá queridos, a paz de Cristo Jesus, eu sou o pastor Jó Araújo da Assembleia de Deus Cairóis, aqui em Carpina, Pernambuco. Hoje eu quero externar a minha satisfação de ter recebido este púlpito nobre, da nobreza púlpitos. Recomendo, olha, é da mais alta qualidade. Eu quero agradecer ao pastor Leandro por todo o apoio dado. Olha, chega rapidinho, nós estamos no Nordeste aqui, mas chegou com aproximadamente 10 dias já estava aqui na igreja. Então, deixo aqui a minha gratidão ao pastor Leandro, à nobreza púlpitos. Olha, super indico, você não vai se arrepender. Altíssima qualidade. Deus te abençoe. Um forte abraço.